Eu vou chamar de digo, meu filho tem outro dia, tem outro dia, porque é um dia, 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 um dia. Eu vou chamar de doutor. 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 Obrigado. Continua sem áudio. Nádia, eu sugiro que você saia e entre novamente. Muito bem. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria até ter gravado a parte toda, mas não deu. Deu um problema aqui no computador, mas quero parabenizar a Mirce pela exposição. E realmente a gente vê os mistérios da natureza. Quanto é rica. E olha que estamos diante. E se a gente observar, embora ela tenha falado de culturas diferentes, tudo vai para o mesmo lugar. Tudo vai para a mesma inteligência. A impressão que dá é que... Por isso que tem horas que eu... Você falou a questão da meditação, né? Eu tenho um exercício que eu faço e isso é de maneira inconsciente. Eu sei que para mim é muito fácil me suspender, né? Ou seja, passar para uma... É como se eu estivesse acima da minha cabeça, né? Meditando. Mas sentado, né? Sentado. E assim, suspenso. Eu tenho... Quando eu fecho os olhos eu consigo me ver nessa situação lá, né? Eu vou fazer um experimento agora a partir dessa sugestão sua aí. Com essas... Essas outras geometrias, né? Vou ver qual é o resultado. Depois eu te falo o que deu. Mas assim, eu só vou trazer o... O Milson Coutinho, que é um geógrafo brasileiro. Ele estudou a questão do local, o global. Ele falou muito sobre globalização. Pensando muito do aspecto físico. Só que eu estou percebendo aqui, trazendo logo para essa sua exposição. Ele diz assim que... O global... A razão do global é local. Então, é como... E aí, no universo, eu acho que funciona mais ou menos assim também. Porque é difícil você pensar na globalização, como a gente vê hoje, né? Tudo interconectado. Sem pensar no local, no ambiente, no... Por exemplo, eu estou em Caxias, mas uma ação minha aqui, ela repercute no mundo inteiro, se eu quiser. Não é se eu quiser. É a partir do interesse que vão ter naquilo que eu falar, né? Então, pode ser que gere uma revolução daqui. Então, o local, ele repercute no global, né? E eu já tive essa impressão de que o universo existe porque eu existo. Eu já tive essa impressão, né? Ou seja, parece que o universo existe por conta da minha existência e vice-versa. Um se alimenta... Parece que são pontos interligando. Cada ser tem sua importância no universo. É como se todos fossem importantes. Todos são importantes no universo. E aí, eu já tive essa impressão. Mas eu gostaria de saber... Eu não vou fazer perguntas... Uma pergunta, assim, muito difusa. Eu quero saber como é para você. Eu quero saber como isso... Como essa busca... Porque, no fundo, nós somos um grande... Nós estamos buscando o tempo todo para encontrar a razão de ser nossa nessa terra, né? Eu penso dessa maneira. Eu quero saber como para você tem sido essa busca o que tem te transformado, né? O que isso tem repercutido na tua vida? O que tem mudado a partir de cada descoberta como essa? Porque você pode muito bem buscar, conhecer, mas não mudar nada na sua vida. Mas pode ocorrer o contrário também. Você pode, à medida que vai buscando, ir se transformando automaticamente. Eu queria saber como é que você tem reagido a esses conhecimentos diferentes, né? Você tem acesso. Eu quero saber como é que você tem que fazer. Você tem que fazer. Obrigado. Ola haldið, hvað er hann? Ég var það, hann er hann? Hvað er það? Það er að það? Það er hann? Hvað er hann? Obrigado. 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 열�iu um episódio 23 Shine F Veterans Prime, 1971 Est unser Wort, fiam a flor Backo, Sundar� Fishing o Bom dia tem É um GOOD Mais aš O filhoinnen É um goodbye O flow no Dos gait É um닮 É um E aí 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 E aí